A faixa realmente fez jus ao apoio que o time paulista recebeu em João Pessoa. Sozinho, o elefante não esteve na partida de volta diante do Belo. Esse torcedor fez de tudo para estar próximo ao time, que viu a equipe da casa começar o jogo como se precisasse da vitória para avançar. E olha que o Botafogo até teve ótimas chances para deixar o confronto mais calmo, como esse lance, que Carlinhos isolou a bola dentro da área. Só que o futebol envolvente, vistoso, parou por aí. Depois, foi a vez dos paraibanos assistirem ao domínio dos visitantes. Nessa jogada, foi o goleiro Michel Alves quem evitou o pior, como defesa a queima-roupa. Isso porque os pessoenses não conseguiam trocar passes, tendo a saída de bola como um dos principais problemas, deixando assim o jogo nos pés dos adversários, que ao sentirem o nervosismo botafoguense, ganhavam em confiança. Ao ponto de terminarem os 45 minutos iniciais, colocando pressão. E olhem que a segunda etapa começou como a primeira, com o Belo em cima. Pura ilusão. Ao perder essa bola no meio campo, Carlinhos seria cobrado e muito depois. Isso porque, em jogada rápida, a bola foi parar nos pés do atacante Cristiano, que abriu o placar. Pois é, agora a história era outra. Precisando pelo menos empatar para levar a decisão para os pênaltis, o Bota se jogou para o ataque. Varley surgiu como opção para mudar a situação, ao entrar no lugar de Carlinhos. Depois desse chute que passou por cima da trave, brilhou a estrela do matador. Bola alçada na área. E W9, como de costume, não desperdiçou. Queria antecipar o zagueiro, aí a bola foi no alto, né? Aí eu fiz que nem o Soares no Barcelona, joguei ela de canela para dentro. Comparações à parte, isso deixou o torcedor paulista apreensivo. Mesmo agachado, ele viu o elefante voltar a assustar nos contra-ataques. Viu também o Belo chegar na área e não aproveitar o momento. Ou seja, a partida estava em aberto para os dois lados, sabendo que ali, quem chegasse ao segundo gol, selaria a classificação. Mas as redes só voltaram a ser balançada nas penalidades. Um a um, mesmo placar do primeiro jogo. Decisão da vaga nos pênaltis. O que já foi outra história.